Um dia, não, mil anos, mil anos para Deus é como um dia. Um dia, um mil anos, então o senhor tem muito tempo aí de responder. Moisés ficou 40 anos no deserto, lá no Egito, 40 anos, depois não voltou. Quer dizer, ele ficou lá na terra de Midian, 40 anos. Você quer falar uma parte da luta? Porque está escrito assim. Ele nos prevestigou por atenção em Jesus Cristo. Segundo o Pernambuco, eu acho que está sua voz boa. Não, eu estou mexendo. Segundo o Pernambuco, você falou, você falou, eu vim lá na terra, um dia. Mas, aqui, esse dia, você vai ter a diferença entre o Pernambuco e o Pernambuco e o Pernambuco. Deus não tarda, Deus não tarda, manda na hora certa. Ele vai ouvir isso assim, ah, mas Deus está demorando, Deus não está demorando. Ele está na hora certa. Deus não tarda, Deus não tarda, Deus não tarda. Eu sei que quero falar algo que aconteceu com vocês antes. Eu percebi muito isso. A gente sentou com uma técnica muito importante. A gente é impressionante. Eu estava conseguindo me exportar tanto tempo para os gatos. A gente para ajudar com o casamento. A gente não mandou. Eu acho que isso tem de ser fora, se não se trata de ver. E aí, rapaz, vai ter essa fria, ela vai ajudar. Entrei la chama, estourando o coro. Entrei lá, vim para o coro. Eu vou redalzei. Eu não sei se está escrito por isso. Eu quase nem a gente, eu não sei que faço assim. Eu acho que não tem dinheiro nem para ofertar. Não tem dinheiro nem para ofertar. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Mas, tipo, você tem aquele tiro. A irmã lá, que estava trabalhando. E da oração, o primeiro tiro ao pé. Eu estava com cinco reais. E esses cinco reais, na verdade, eu tenho emprestado. Uma pessoa me deu a pergunta. Eu ia tirar o corrigo. Eu ia tirar o corrigo e tirar o xerox. E ia para poder distribuir uma empresa. E para poder distribuir uma empresa. Uma proposta, uma ideia. Aí, eu peguei. Aí, eu me mando operar aqui. Porque uma reserva, eu me mando em formação de operar e hoje a outra pessoa. Aí eu peguei o cigarro e tirei a capa do poço, o meu pensamento, é o caminho. Eu vou dar uma treina amanhã, no outro dia, se você gostou, vamos beber, antes de conseguir mais do que esse. Você gostou? Exatamente, eu estava sabendo o que a gente faz mesmo para fazer prova de mim. Aí eu peguei na universidade, lá tem um dia, 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 um dia. Bom, a gente chegou, eu assabio a minha escola aí, fez a oração, não lembro, não me assistiu a minha mão, E isso um mês antes, dois meses atrás, eu tinha trabalhando pra lá, e não tinha contagem pra trabalhar pra gente, sei lá. Só que eu não fiquei muito tempo na mão, tava agarrando os caras e precisava entrar, tava agarrando muito material, faltou material e tal. Tava muito de nem pagar passagem, eu tinha que ir de carro, o cara comprava R$ 20,00 pra trazer e eu choque, né. Aí o pessoal disse, um dia que eu fiquei lá foi ter monumento mais de dois, de duas semanas, né. E aí, o que eu fui lá, tipo assim, se deram lá uns R$ 1,00, aí eles exportaram passagem, né. E até eu descobri que ia dar uns R$ 500,00 lá, aí eles exportaram passagem. E aí, aí eles exportaram uns R$ 500,00 e o cara... Olha, se eu ver, aí de repente, isso foi um tentamento. Quando a quarta-feira o cara liga pra mim, eu sei, eles não vão saber nada, não mandando nada. E eu até mandei passar pra mim, mandei mandar pra fazer, mas eu falei, mas eu mandei passar pra mim pra 15 anos. E os seus aprentes na quinta-feira, eles ligam. Ele liga, era uns R$ 7,45, eu acho que... Ele liga, eu vou... Ele liga, eu vou... Vamos lá pra fazer isso aqui, fala pra mim. Eu mando uma sua conta pra você botar o dinheiro todo. É, tem uma pessoa que sempre... Eu fiquei na alegria, até pela alegria. Porque o senhor, eu era pra fazer isso aqui. Eu fui dar uma roupa... Eu fiquei assim... Eu fiquei assim, até assim... Porque... As vezes as coisas estão presas no mundo espiritual, né? Porque aí você abriu a mão, Deus já nos esprendeu lá, né? É, depois a gente pode... Não, e você vê, o problema aqui lá é assim. Isso é o que ele falou comigo. Porque lá a gente tem um lugar de medição, tem que esperar, não ser cheio, e tal. E se eles fossem me passar o dia em dia, eles falavam que no final do mês fossem me passar o dia. É... Eu não me perdoo, não me perdoou, não me perdoou, não me perdoou... É, eu não me perdoou, nem eu perdoou, né? Eu tocava nos nossos nomes, não, não? É, eu sei, eu sei... Eu sei, eu sei, eu sei. Aí você vê, eu me perdoou, e foi no quadro da peça, você vê, como é que aconteceu. Aí, de repente, eu passo na mão lá, o moço me chamando... Eu perdoou... Mas era a formada do seu... Tá aqui, e estou, mas não pode ter visto aí alguma coisa fazer tal lugar aí. Se a pessoa não quiser nada, tem que ter uma pessoa que nos perdoou, não. Ele é o que dizer. Não, a gente tem que ficar lá. Hoje, não tem que ficar lá, vivo, só que não tem que ficar lá. É, pois é que eu vou falar em caralho, só que o cara não é, só tem que ficar lá. É, só tem que ficar lá. Não, não faz isso. Então, você vai ver essa coisa assim? Tem, vamos sim. Só que é que pega, e com isso, eu sou com outro colega, já não pegou... Não, resumindo, esse é o trabalho, depois do momento, com o desorçamento, ele me chama, vocês viram, ele vai ajudar, então, ele me chama, aí eu não confio ele na noite, o projeto, e o projeto, a gente chama. Sim, bom, aí o que aconteceu, no quarta-feira, ele chegou, até a hora que ele chegou, ele já falou comigo, a gente já passando, a gente falou, não, se quiser, dá pra fazer amanhã, se você, aí já, então, a gente me chamou, o que aconteceu, ele já, né, falou que estava liberado, ele veio matar ele chegando lá, aí ele caiu, ele caiu, o que aconteceu? Foi acontecendo assim, foi acontecendo assim, mas, foi acontecendo assim, mas, depois, eu não vou trabalhar com o balão, eu não vou trabalhar com o balão, ele vai trabalhar bem, já me atrapalhando, o outro rapaz ela me atrapalhar, os laços, e vai fechados, ele vai atrapalhar, ele vai lá, o que o seu deu, Deus quiser, A explicação é que não é o nosso valor, o negócio está para estar mesmo tratado, assim, né? Como o próximo horário, você tem uma visibilidade que pode ser aberto. É, 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 é... A gente lá já está tão bem, tão ruim, mal, tá, né? Então, assim, foi yossi, ron, ron… Então, aí assim, foi por dia, sabe? E ele sendo assim, eu já não, assim… De quarta-feira para cá, pessoal, por dia, sabe? Aconteceu, assim, e… Aquilo que ele me falou, é aquele que tá, vai estar estava gravado, aí eu nem digo que a Demos… Daqui a Demos? E aí, as portas de Cid. Exatamente, as portas de Cid. Não vai escutando. Não, não, não. Então você vê que eu também não vou afetar, porque isso aqui vai ser o, talvez se eu fizesse, talvez assim, talvez eu vou afetar, porque eu vou afetar aí amanhã, como é que vai fazer, amanhã eu vou fazer, amanhã eu sei, amanhã eu sei, eu venho a polícia, eu vou ver, aí eu falei lá, o que está aqui, eu vou ver se está aqui, foi 200, é bastante, estou esperando, tudo é fé, né, é... Bom, vamos lá. 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 Amém. Bom, vamos lá. 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 Bom, vamos lá.